Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Gente, tá fazendo frio aí onde vocês moram? Aqui tá um frio, hoje me encheu um gelo, a minha mão tá até os dedinhos congelando, gente, pois é. Então, vamos me acompanhar aí, mais nesse vlog, né? Se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, deixa um comentário aqui pra ajudar a gente, tá? Então, vamos lá comigo nesse vlog de hoje. Então, gente, olha só, troquei o lençol da cama e eu troquei também de lugar a cama. Eu lavei a casa e daí eu coloquei a cama assim, ó, com a cabeceira pro lado da janela. Daí eu tinha esse tapete, esse tapete é bem antiguinho, ele é daqueles bem molinhos, sabe? Olha aí, ó, bem maneirinho, eu lavo na mão mesmo. Tá vendo, gente? Tá tão frio que eu tô de meia até agora. E olha só, coloquei a cama assim, eu acho que ficou melhor, o quarto ficou mais, é, maior, né? Ficou maior o quarto. Aqui tá tudo limpinho, lavei esse ventilador também, todinho. Aqui na cozinha eu tô fazendo um almocinho, bem gostoso. Na cara tá fazendo um suco de maracujá. Já fiz galinhada hoje, olha só. Daí eu coloquei o brócolis pra cozinhar em cima do arroz, fiz um cremezinho de milho, cortei umas bananas aqui no meio, que eu adoro, eu amo comer comida com banana. Então agora a gente vai comer, né, o suquinho de maracujá e o almoço. Gente, então, eu tenho essas laranjas aqui, ó, elas já tá ficando duras. Tem umas bananas aqui também que já tá bem madura. Tem uns moranguinhos aqui. Eu tô achando que eu vou usar essas frutas pra fazer uma salada de fruta. Tem uns moranguinhos aqui. Tem uns moranguinhos aqui, ó, eles já tá ficando duras. Tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, olha só, cortei aqui, olha o tanto que deu. Daí eu fui olhar e eu não tenho leite condensado, então eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Só um pouquinho mesmo. Que aí, se eu for lá no mercado mais tarde, eu vou e compro leite condensado e misturo aqui, que aí fica mais gostoso, né? Olha o tanto que deu, deu essa travessa aqui cheinha. Olha só, gente, que delícia. Não experimentei ainda, mas deve estar muito gostoso. Vou guardar aqui dentro, ó, que se a gente não comer agora, elas vão estar bem guardadinhas dentro da geladeira. Oi, gente! Então, hoje é outro dia e ontem eu não terminei o vlog com vocês, né? Falei que eu ia comprar o leite condensado, mas não tive tempo pra ir lá no mercado. Aí eu pedi pra minha mãe trazer, ela trouxe o leite condensado, eu coloquei na salada de fruta. A gente já fez, já comeu, vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha só, eu tô fazendo essa passadeira aqui, ó, é a passadeira Larissa, porque eu tirei ela do modelo do jogo de banheiro Larissa. Tá ficando bem grande, já tô quase terminando. Agora já tá de tardezinha, mas eu creio que até amanhã eu termino, porque eu tô gravando vídeo. Então, como eu vou usar um barbante mais escuro do que esse azul royal, eu vou deixar pra gravar amanhã cedo, pra ver melhor os pontos. Daí, gente, eu fui lá na farmácia e comprei esses produtinhos aqui, ó. Eu compro esse alicatinho de unha, porque o meu tá horrível já. Esse aqui foi R$15,00, esse aqui foi R$7,00, gente, eu paguei lá no supermercado esse mesmo creme aqui de R$15,00. Não, gente, R$17,00 lá no mercado, eu acabei de ver lá, que eu fui lá fazer umas comprinhas. Comprei um cacau pros lábios, comprei um esmalte, eu acho que foi R$5,00, se eu não me engano, esse esmalte. Esse desodorante foi R$12,99. Eu sei que isso aqui deu R$54,00. Nossa, eu achei caro só pra isso. Ah, não, e eu também tomei uma injeção, né? Tomei a injeção. Então, essas comprinhas eu fiz lá na farmácia, eu passei no cartão, não paguei a vista. Gente, tá meio escuro, ó, mas olha só, já fiz a metade e já foi embora. Eu coloquei um leite condensado, minha mãe trouxe dois, eu coloquei a metade de um aqui dentro. Acho que eu vou até comer um pouco agora, mas já tá acabando, olha só. Graças a Deus, né? Bom que não perdeu. Enquanto eu termino ali meu tapetinho, vou comer uma saladinha de fruta, né? Então, gente, como eu tinha falado pra vocês, eu fui lá no mercado rapidinho. Daí eu comprei, ó, dois absorventes, um creme dental. Esses biscoitinhos aqui, gente, tava de promoção, tava R$1,00, olha só. E é bem gostosinho. Eu comprei seis, um a gente já comeu. Daí eu comprei um bacon pra pôr no feijão. Comprei três Nissin. Eu quase não gosto de comprar esse aqui, vocês sabem, né? Mas esse aqui, nossa, na hora que a gente tá cansada, isso aí é a mão na roda. Comprei duas coca, uma tá lá na geladeira e a outra tá aqui. Comprei um prendedor de roupas. Comprei esse negócio aqui, é, como é que chama? Guaranapo. Comprei pimenta do reino. Comprei uma Oreo, que eu gosto, é a única bolacha que eu, a única não, é a que eu mais gosto, é essa daqui. Comprei um macarrão parafuso. Comprei quatro, quatro latas de milho, porque eu gosto muito de fazer bolo, bolo de milho. Quatro não, cinco, ó. Cinco latas, aqui tem a outra. Comprei duas de extrato, é a que eu gosto também, ó, o goiále. Comprei esse negócio aqui, é todinho. Comprei quatro todinho. Quatro não, cinco. Cinco todinho, quatro cremes de leite. Comprei um sabonete de bebê, para a bebezinha daqui de casa. Comprei um negócio desse aqui, ó, a Politriz. Ana Clara gosta de lavar vasilha com ele. Acho engraçado, gente, que ela não tem alergia disso aqui, não. Que isso aqui, corrói até a panela, né? E ela não tem alergia. Mas põe um sabão de álcool lá, para ver se a bichinha não dá alergia com sabão de álcool. Comprei esse multiuso, para limpar o armário, geladeira e fogão. Comprei um, dois, três, quatro, cinco detergente. Um litro de óleo. Comprei um vinagre de álcool. Comprei sabonete Protex, que foram esses dois. Uai, gente, tá faltando um sabonete. Não, acho que foi só esses dois mesmo. Um sabão em pé para lavar as vasilhas. E comprei uma água oxigenada. Daí, gente, vou mostrar para vocês o valor que deu total. Olha só. R$139,00. Só esse aqui. Eu já fui, gente, no mercado. Eu comprei arroz, comprei óleo. Comprei macarrão. Comprei umas coisas que estava precisando. Comprei carne. E daí, eu não gravei para vocês, porque eu perdi a notinha com o valor. Então, daí, não gravei para vocês. Mas eu comprei frango. Comprei um monte de coisa que estava faltando. Esse aqui é só para complementar mesmo. Olha só. Eu comprei sazon. Comprei três sachezinhos de sazon. Comprei um caldo quenor. Eu tinha comprado essa pimenta do reino. Eu não lembro se eu mostrei para vocês. Olha só. Eu comprei um extrato. Eu comprei macarrão. Comprei um arroz que está até fechado. Comprei pão de forma. Comprei batata. Comprei esse negócio de fubá aqui, que eu não gosto. Mas eu queria muito, muito comer uma polenta. Então, eu comprei só para fazer a polenta. Esse macarrão aqui, eu não gostei muito dele. Esse cabelo de anjo, eu acho que chama. Então, ele ainda está aqui. Comprei uma batata palha para fazer creme estrogonofe. Ainda tem sardinha aqui também. Daí, gente, as carnes. Olha só. Eu repus as carnes. Comprei filé de peito. Comprei carne de porco. Comprei carne de vaca picadinha. Aqui, ó. É costelinha de... Não, isso aqui é frango. Filézinho de frango. E aqui é coxinha de frango temperado. As carnes de vaca estão aqui embaixo. Daí, a coca que eu falei para vocês está aqui. E aqui na geladeira está assim, ó. Essa maionese está acabando. Eu comprei esse negocinho de caputino. Também tem poucos dias que o meu estava acabando, ó. Ainda está pela metade. Está bem cheinho. Aqui eu comprei... Aqui é a couve-flor que eu lavei, higienizei. Está limpinha aqui. Aqui é uma conserva de... Então, é isso, gente. Repus aqui o que estava precisando. As carnes. Não sei para quanto tempo que vai dar essas carnes. Quando estiver acabando, eu vou comprar mais. Ou então, se tiver promoção de carne no supermercado, eu também aproveito as promoções. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal. De compartilhar também esse vídeo para a gente poder estar alcançando mais pessoas. Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.